Música Não perca essa grande oportunidade, ligue agora mesmo para 519-9239-9413 e realize o sonho da sua casa própria com o residencial Gany Barbosa. Música Confira as ofertas das lojas Quero Quero até esse sábado. Tem vato Deca Easy por R$19,99 ou R$19,90 mensais no cartão Quero Quero. Porta em perna de finos, voltada com fechadura cromada por R$19,99 ou R$18,90 mensais. TV LG LED 32 polegadas por R$129,90 mensais. Rolfeiro Cavesberg, 8 portas e 2 cabeças, só R$499 em 12 vezes iguais. É só até sábado na Quero Quero. Em Tapes, na Avenida Cis Brasil 764, vem pra Quero Quero. Música 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 Tchau.